Tiroteio em Paraisópolis, a polícia continua a investigação e não descarta nenhuma hipótese que motivou o tiroteio. Vamos ver a reportagem da Giovanna de Boé, que deu o destaque agora há pouco. Põe na tela o meu querido amigo Claudinho Gigante. O governo de São Paulo descarta a possibilidade de que o tiroteio em Paraisópolis se trata de um atentado ou crime político, mas sim de um ato de violência comum. Foi o que disse o governador durante a assinatura do termo de autorização para a construção de um novo centro de operações integradas. Olha, aparentemente é possível sim descartar o início da suspeita que houve de um atentado. Aparentemente é um crime comum, as polícias desde ontem estão lá dedicadas a esclarecer isso rapidamente, mas aparentemente é um crime comum, graças a Deus, enfim, todos os que estavam lá, inclusive o Tarcísio e a sua equipe, não tiveram nenhum tipo de problema. O trabalho de inteligência da Atena da Polícia Civil aponta que Rafael Araújo, de 32 anos, ainda se esconde aqui na comunidade de Paraisópolis. Durante a madrugada, agentes permaneceram no local coletando depoimentos e ouvindo testemunhas. É por isso que um dia depois da intensa troca de tiros que encerrou a visitação do candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, a um polo estudantil em Paraisópolis, a comunidade continua cercada e sufocada pela polícia à procura do segundo criminoso. Já são mais de 24 horas de trabalhos ininterruptos. O que aparentemente tudo leva a crer que foi uma coincidência e um crime comum, mas a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Ainda é muito cedo para você ter uma conclusão e um veredito. Rafael é comparsa de Felipe Silva de Lima, que acabou morto no confronto com a escolta do político e com a polícia. O fugitivo é quem aparece neste vídeo de camiseta azul na garupa da moto momentos antes do tiroteio. Há poucos metros da troca de tiros, a imprensa, as civis e a equipe do político tentavam se proteger. Logo depois, o reforço chegou. Helicópteros da polícia, militar e civil, viaturas, motos e batalhões especiais. Tudo mostrado ao vivo aqui no Brasil Urgente. Deram o recado na hora errada e a polícia reagiu imediatamente com o reservado da polícia militar e depois com as investigações que já estão em andamento com no mínimo três delegados, segundo o general Campos. O criminoso baleado Felipe Silva de Lima, de 27 anos, tinha duas passagens por roubo. Já o comparsa Rafael Araújo é autor de roubos a residências com fuzis e procurado desde 2017 depois de ter ganhado o benefício da saidinha temporária e não ter retornado ao presídio.